Momento de meditação Porque estás abatido, homem em alma. Salmo 43, 5 Existem razões plausíveis para se estar abatido. Existem duas, mas somente duas razões. Se ainda não somos convertidos, temos razão para ficar abatidos. Ou se já somos convertidos, mas estamos em pecado, então de fato ficamos abatidos. Mas a não ser por uma dessas duas causas, não temos por que ficar abatidos, pois tudo mais pode ser trazido diante de Deus em oração e súplicas com ação de graças. E quanto às necessidades, dificuldades e todas as provas por que passamos, podemos em tudo exercitar a nossa fé no poder de Deus e no seu amor. Espere em Deus. Ah, lembremos-nos disto. Não há uma só ocasião em que não possamos esperar em Deus. Qualquer que seja a nossa necessidade, por grande que seja a dificuldade, embora o auxílio pareça impossível, nosso papel é esperar em Deus. E descobriremos que não é em vão. No tempo do Senhor virá o socorro.